Primavera chegando e o que a gente quer, gente? É aquela cama com cara de primavera, não é? Isso mesmo. Tirar aquele, aquela cara de inverno, né? Aquele adredom pesado agora vai pra dentro do armário, né, Carmen? E aqui na Rainha, ó, gente, é muito possível, porque a Rainha trabalha com muitas marcas, vários preços, então a gente sempre encaixa a nossa verba aqui, né, a Cami? É, essa é a ideia, Carmen. E hoje, pra demonstrar isso, a Cami separou esses cobre-leitos ou colchas, como vocês quiserem chamar, que vem com porta-travesseiro, não, e olhem aqui, gente, ela é pétipoá do lado e floral do osso, então dá pra usar dos dois lados. Isso mesmo, elas são dupla-fato. E todas essas que a Cami separou, ó, são com poá atrás, mas o melhor de tudo isso é o preço, né, Cami? Muito bom, né? R$139,90 o tamanho casal. O casal, né? R$139,90. Gente, com produto de qualidade, qualidade aqui da Rainha das Noivas, porque a Rainha trabalha com produtos de todos os preços, mas nunca abre mão da qualidade. Isso aqui tá lindo, eu vou te dizer assim, Cami, se eu tivesse que escolher entre um ou outro, eu acho que eu ia querer torço. Mota cada dia da semana. O que é que tu acha? Não, e fora que é uma coberta super boa pra gente puxar de noite, num dia que não tá tão frio, não é? Mas também não tá tão quente, porque ela esquenta o necessário, né? Isso mesmo, além de deixar a cama linda, né? Além de deixar a cama linda, porque tem aqui pra todos os gostos, gente. Desde o Candy Color, o Pet Work, até uma cor um pouquinho mais berrante, como essa que a gente vê aqui embaixo, tá? Então tem pra todos os gostos. Tem casal e tem solteiro. Isso mesmo. A solteiro, quanto que... 109 com 90. 109 com 90. Então, ó, é a hora de comprar aquele cobre-leito, porque às vezes a Rainha recebe, termina e nem sempre recebe de novo, né, Cami? Isso aí. Tem que correr. E nós vamos falar também de travesseiro. Vamos levar isso aqui pra frente, Cami? Vamos. Então, Carmen, olha só que legal essa proposta que a gente trouxe aqui. Faz tempo que a gente não fala de travesseiro, né? Nossa, pena comigo. E o pessoal esquece que a gente tem que trocar o nosso travesseiro a cada dois anos, né, Carmen? Sim. É muito importante por causa das bactérias, principalmente nesse momento, né? Então hoje a gente trouxe a Sabinha Sona e Saúde da Utenburg. E o mais legal é que além dela ter um preço super razoável, ter todo um tratamento antimicrobiano, ela tá disponível pro adulto, pra criança e pro bebê. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Aqui, ó, qual é a diferença deste pra este? A altura, né, Carmen? A altura, o enchimento, né? O suporte dele é diferente porque uma criança tem um ombro menor e precisa de um suporte menor. Que bacana isso, porque a gente nunca pensa nisso, né? É, verdade. Na hora de comprar o travesseiro. Pra uma criança, né? Ou então tu acaba comprando travesseiros numa loja que não é especializada. Hoje em dia tu encontra travesseiros até num supermercado, não é? Ah, sim. E tu acaba comprando aquilo que tu vê pela frente ou oferta e não pensa nesses detalhes. Que tu acaba pagando o mesmo preço Sem ter informação, né? Sem ter informação, não é? E travesseiro é uma coisa muito séria, não é, Carmen? Porque eu acho que o teu dia depende de uma excelente noite de sono. Então o travesseiro, ele é fundamental pra te dar essa noite maravilhosa. E essa aqui é uma excelente opção, então, com um ótimo custo-benefício. Então tem a versão pra crianças e adolescentes, pré-adolescentes, adulto e bebê. Claro que isso. E muito mais aqui na Rainha das Noivas, da 24 de outubro, esquina com a Quintino Bocaiúva. Que tá esperando, ó, de portas abertas por você. Mas se você não quiser sair de casa, é só telefonar, né, Cânia? Isso. Só chamar no WhatsApp e receber. E o atendimento, como os nossos telespectadores dizem, é impecável.